A Câmara de Vereadores de Santos aprovou agora há pouco o projeto de lei que reajusta o salário dos servidores municipais de Santos. A sessão terminou por volta das 6h40. Em segunda discussão, os vereadores aprovaram um projeto de lei criado pela Prefeitura. 13 vereadores votaram a favor e 8 contra. Agora a medida vai ser encaminhada à administração municipal e o prefeito Paulo Alexandre Barbosa tem até 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. Os servidores acompanharam das galerias a votação, levaram faixas, cartazes, fizeram muito barulho e ficaram indignados com a aprovação do projeto. A categoria é contra a medida que fixa o abono salarial de 2% a partir de julho e 5,35% a partir de outubro.